Vocês viram que o prefeito de Fortaleza pegou a água quando eu falei de telemedicina? Ó a arrumação, o homem me chamou até de mentiroso. Deixa eu dizer pra vocês, lá em Maracanã eu tenho e eu posso provar. Mas em Fortaleza, você já viu? Bora que lá no Instagram do prefeito, ver o comentário do povo, o negócio lá vai estar muito bom não, viu? Olhadinha. Tem nem médico presencial? Imagine através da telemedicina. E aí prefeito, o povo tá dizendo. O outro, o projeto está em implantação, o cara passa 4 anos no poder, quer implantar agora quando tá terminando a gestão. Bora falar de saúde dos servidores de Fortaleza? Olha aí, e o servidor municipal que está 15 dias esperando no IPEM pra marcar o exame de sangue? A gente colocou 3 comentários aqui, mas se você for lá tem muita reclamação, não é só da saúde não, viu prefeito? Eita meu povo, depois de tudo isso, será que quem tá mentindo ou desinformado sou eu mesmo? Fica aí a perguntinha pra você avaliar.